Mó salzão É só fumaça, aê É Brasil, país do carnaval Ela toda dourada, marquinha do sol No samba quebra tudo Quebra tudo aê Futebol tá aê Bala comigo, baby E fica até mais tarde tomando gin Ela é a musa do baile Sua saia que gira, gira Seu decote, seu batom, seu cheiro me alucina Menina novinha, mulher Já sei bem o que você quer Que mulher bonita e vagabundo combina Mexendo a bunda, tá pequenita Se olha, me consome, parece tequila Os corpos unidos, numa só batida Gata, numa só batida Ê, mó solzão, desce bebida pra menina linda Ê, é verão tem do canque do bom, é só fumaça Ê, é Brasil, país do carnaval Ela toda dourada, marquinha do solo Samba quebra tudo, quebra tudo Ê, futebol tá Ê, ela é mó gata e fica no carona me olhando Nós dois sem rumo, segue o plano Só eu e você, garrafa de bucanas Fazendo amor, tirando maior onda A luz do lua ilumina o para-brisa Tu fica linda com minha camisa A noite passou só, raio já é dia Ela nos meus braços, coringa arlequina É guina do BR, o som que contagia Vão bailar comigo, minha linda menina Minha linda menina Ê, mó solzão, desce bebida pra menina linda Ê, é verão tem do canque do bom, é só fumaça Ê, é Brasil, país do carnaval Ela toda dourada, marquinha do solo Samba quebra tudo, quebra tudo Ê, futebol tá Ê, é, é, é Guina do BR, carai Essa é Inverso Records Recordes Recordes